Ok, pessoal, continuando aqui do aeroporto de Fortaleza, vamos agora dar continuidade, então, novamente pedindo desculpa pelo chiado que possa ter devido ao barulho que tem aqui no aeroporto, mas eu não posso deixar de gravar a videoaula, né, pessoal? Qualquer coisa, vocês olham a fonte depois aí que não tem problema, não é? Certo? Então é o seguinte, o que vocês estão fazendo mesmo? A alteração de cliente? Ah, sim, então agora a gente vai implementar aqui a secção do Select. É claro que nós não vamos analisar se o código for igual a 3, né, pessoal? Ele vai ter que analisar se o código for igual ao parâmetro. Como eu vejo que eu estou usando o Java, que é puro, não estou usando o JSTL, não estou usando nada, então vamos pegar o parâmetro através do nosso amigo Request, então, que vocês já conhecem, né? Request.getParameter, certo? E aí eu vou analisar esse cara aqui, é o quê? Eu vou analisar com o log-código, que é o parâmetro para o código, certo? Só que aqui deu um erro aqui, por quê? Porque se você... Aqui é porque nós temos que converter, né? Integer.parseInt, certo? Aqui é a questão, só a questão do parâmetro. Então, seu parâmetro, seu log-código, certo? Que é o meu registro que estou trazendo lá da base de dados, for igual, então, ao parâmetro, aí sim eu jogo o Selected para ele, certo? Aí sim eu vou fazer isso. Então, vamos testar já ele aqui. É claro que você tem que saber exatamente como é que é o nome do campo. Basta você olhar lá no teu cliente, certo? E saber. Você já sabe que é log-código, seed-código para a cidade e by-código. Então, a gente já fez tanto isso aí que eu já até decorei isso. Então, vamos testar aqui agora. Então, vamos lá. Nós estamos no log, ó. Olha, três. Olha aqui, pessoal, já trouxe certo, ó. Felipe Camarão, certo? Vamos pegar aqui o outro. Pegar aqui esse segundo aqui. Esse aqui é... Ah, esse aqui é três também, Felipe Camarão. Vamos pegar o quarto aqui. Esse cara aqui... Opa! Agora sim, ó. Esse cara aqui é o um que é Rua Fernando Pinto. Então, se a gente for olhar aqui, ó. O um, certo? Fernando Pinto. Ou seja, pessoal, funcionando perfeitamente isso daqui. Vamos pegar o último, o outro aqui. Esse aqui também é um. Vamos botar esse aqui como sendo tão... Que diz Mundo de Zé Lê, que é o quatro. Certo? Vamos salvar. Então, olha só. Eu vou pegar o primeiro. Aqui, ó. Três, Felipe Camarão. Agora eu vou pegar o quarto aqui. Certo? É quatro de Mundo de Zé Lê. Ou seja, pessoal, está funcionando perfeitamente. Acabou. É só isso que eu tenho que fazer. Vamos testar, pelo menos aqui no Alteração, né? Vamos testar aqui, ver se teve alguma... Opa! Ah, veja que, na verdade, nós usamos aqui o mesmo código. Certo? Aqui... Estão falando em Polícia Federal aqui perto de mim. Espero que não seja para me prender aqui. Certo? Mas tem umas pessoas aí olhando para mim, na verdade, atravessada, pensando assim, ó. O que esse louco está falando sozinho? Só pode que o cara é doidão. Certo? Mas vamos lá. É claro, pessoal. Veja como eu estou usando o mesmo código para novo registro e para alteração. Acabou dando esse probleminha aqui. Por quê? Porque quando eu dou o novo registro, certo? Veja que quando eu mando alterar, ele não dá erro nenhum. Por quê? Porque existe o log código. Certo? O parâmetro log código existe. Certo? Ele está aqui em cima. Então, como ele existe, eu não vou ter problema. Certo? Com isso aqui. Porque, olha aqui, ó. Está aqui ele, ó. Log código. Como o log código existe, como vocês estão vendo aqui em cima, então ele não dá erro. Porém, quando eu tento dar um novo registro, esse log código não existe. É por isso que está dando erro exatamente nesse log código aqui. Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer, então, aquilo que a gente já fez em outras ideolas. Eu só vou mandar ele executar isso aqui. Eu só vou mandar ele fazer se tiver um valor no log código. Então, simplesmente eu vou perguntar aqui. Aí eu posso até passar simplesmente o request aqui, ponto, get parameter, certo? Log código. Se este parâmetro aqui for diferente de NULL, certo? Se ele for diferente de NULL, aí sim eu vou mandar ele fazer isso aqui tudo. Se ele for diferente de NULL, mando ele tacar a ficha nesse trem aqui, certo? Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho acolado só para ficar mais organizadinho aqui. Então, pessoal, se for diferente de NULL, aí eu mando fazer essa definição aqui, certo? Então, vamos testar aqui agora. Vamos clicar em novo registro aqui. Ah, olha aqui, pronto. Agora já não deu mais erro nenhum. E está funcionando aqui perfeitamente, tanto para alteração, quanto para inserção de registro. E agora, meu filho, agora para fazer os outros aqui, agora é barbada. Até eu vou fazer o seguinte, até eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, certo? E só vou copiar esse cara aqui. Na verdade, eu vou ter que, eu vou copiar esse cara aqui primeiro, certo? Eu vou ter que jogar para que isso aqui já funcione automaticamente no CIDADE, certo? Já vou colar ele aqui dentro. E também funcione no CIDADE e no BAIRO, né? Ah, o BAIRO foi... não. O BAIRO... ah, tá, o BAIRO aqui já tinha colocado. Então, agora nós vamos copiar do LOGRADOURO, vamos copiar esse código aqui. E aí já vai estar funcionando aqui no LIST CIDADE também, certo? A única coisa que a gente vai ter que mudar aqui, é que aqui, em vez de LOG, é código. Aqui nós estamos usando CIDADE, aqui é CID código, certo? Aqui é CID código, certo? E aqui nós vamos colar ele. E aqui é BAI código. Aqui é BAI código. Aqui é BAI código. E aqui o que eu tenho que analisar é o BAI código, certo? Ah, inclusive aqui necessidade, eu tenho que corrigir aqui, é CID código. E para finalizar, pessoal, a única coisa que falta ainda fazer é copiar, veja que nesses outros aqui só tenho aqui o LOG código e acabou, certo? Então, aqui eu tenho que copiar aqui, esse cara aqui, certo? É isso aqui que eu vou ter que copiar, CTRL C. Vou colocar isso daqui aqui dentro, certo? Aqui, na verdade, é isso aqui mesmo. E agora aqui, CTRL V. Beleza, só dou um espacinho aqui. Ok, a princípio, pessoal, eu creio que seja só isso. Seja só isto. Então, agora deixa eu já testar o meu cliente. Aqui. Vejo que ele trouxe... Olha só, agora já está funcionando perfeitamente, ó. Ele trouxe o Igojó do Sul aqui, que é o 3, o Floresta aqui e o Felipe Camarão, certo? Agora vamos pegar um outro aqui. Vejo que ele já trouxe aqui, ó, 5, que é uma canudaz, certo? E, olha, beleza, está funcionando aqui perfeitamente. Vou pegar aqui o 4 aqui. Trouxe o 1, que é o centro. E, ah, beleza, funcionou tudo perfeitamente, tá certo? E, desta forma, então, pessoal, eu insero aqui essa questão aqui do cliente, essa questão aqui do novo registro, do alteração. Acredito que com tudo que eu ensinei para vocês, vocês vão conseguir fazer chover aí, certo? Um grande abraço, até mais e tchau!